Música Fala galera, beleza? Bete Green trazendo mais palpites de futebol pra vocês E hoje palpites aí pra essa rodada de quarta-feira Dia 8 de junho de 2022 Separei pra essa rodada aí 9 jogos E no final do vídeo como é de costume Vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos pra vocês Antes de mais nada já peço ajuda e a moral Pra quem ainda não for inscrito aqui no canal se inscreva Ativa o sininho pra você estar recebendo notificação De todo o conteúdo que eu lançar aqui dentro do canal Bete Green E quem puder também deixa seu like aí no vídeo Que é muito importante galera O seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal E também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas Então mete o dedo no like aí que é de graça E vocês vão estar me ajudando demais E pra vocês aí que quiserem saber maiores informações Sobre o grupo VIP É só você me chamar lá no WhatsApp O número vai estar na descrição desse vídeo E também vai estar aparecendo aqui na parte de baixo da tela Só me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar passando Informações pra vocês sobre forma de pagamento Valores e tudo que rola dentro do grupo VIP E lembrando que ainda tem Algumas vagas disponíveis lá no WhatsApp Já está quase esgotando então corre lá se você tem Interesse de entrar no grupo no WhatsApp Porque depois que encheu só vai estar sobrando mesmo O grupo lá no Telegram, tá show? Corre lá que ainda dá tempo E vamos ao que interessa né Os jogos que eu separei aí pra essa quarta-feira São esses jogos aqui Até que a grade está interessante né Não está uma grade tão ruim E vamos começar falando do primeiro jogo Que é jogo que já é tarde né 3h45 aqui a gente tem Liga das Nações da UEFA Confronto entre Bélgica e Polônia Esse jogo aqui que na minha opinião O melhor mercado que tem aqui é o mercado de gols né Acredito que vai ser um jogo muito equilibrado Polônia tem uma seleção boa né Começou vencendo A Bélgica por sua vez começou perdendo Assim de goleada né Pra seleção aí da Holanda Por 4x1 Então precisa mais do que nunca dessa vitória Na classificação aqui a gente vai ver que a Polônia E a Países Baixos que é a Holanda né Estão com 3 pontos E Países de Gales aqui E a Bélgica com 0 pontos né As duas equipes aí começaram perdendo Então Bélgica precisa mais do que nunca dessa vitória E vai pra cima aí da Polônia Em busca aí desse bom resultado Desses 3 primeiros pontos aí No seu grupo Então acredito que vai ser um jogo aí aberto Com chance de bastante gols Inclusive logo no primeiro tempo Eu acredito que a gente vai ter oportunidade De assistir pelo menos um golzinho Então a gente pode estar indo com duas opções né A primeira opção aí que eu acho muito interessante É o mais de meio gol no primeiro tempo Como eu falei Grande chance de sair pelo menos um gol no primeiro tempo Então Mais de meio gol no primeiro tempo aí É a nossa primeira opção A segunda opção aqui pra esse jogo A gente pode estar pegando aí o mais de um gol e meio Acredito que é jogo bom pra gente assistir pelo menos Dois gols ou mais Então mais de um gol e meio também é bem seguro Na minha opinião aqui Placar pra esse jogo Dois a um pra Bélgica Agora vamos pra mais um jogo aqui Da Liga das Nações da UEFA Jogo entre País de Gales Contra Países Baixos Que é a Holanda né Jogo que acontece Três e quarenta e cinco da tarde Na minha opinião aí A Holanda grande favorita Pra vencer esse jogo né Começou vencendo de goleada A poderosa Bélgica né Bélgica tem uma seleção muito boa E a Holanda aí Simplesmente Dominou o jogo E meteu um quatro a um E acredito que nesse jogo agora Contra País de Gales Que é uma seleção Mediana né Pra não dizer ruim Acredito aí que a Holanda Tem grande favoritinho Pra vencer né A gente vai ver aqui Que dos últimos jogos aí Dos últimos dez jogos A Holanda não perdeu né Foram sete vitórias E três empates Enquanto País de Gales Aqui também tá Na sequência muito boa né Empatou quatro Perdeu uma E venceu cinco Só que venceu Muitas equipes aqui Bem fraquinha né Bem fraquinha mesmo né No confronto direto Se a gente for puxar aqui A Holanda sempre vence né Pelo menos os últimos cinco jogos A Holanda sempre vencendo aí E vencendo bem né Na maioria das vezes Vencendo bem fácil Só teve um amistoso em 2015 aqui Que ficou três a dois Aí foi mais disputado né Mas amistoso a gente não releva muito Mas enfim Nesse jogo aqui A gente vai ter duas opções né A opção mais viável Na minha opinião É pra Holanda vencer né Então a gente vai com a primeira dica aí Holanda vence né Fora vence A segunda opção O mercado de gols Acredito que é jogo bom Pra gente assistir no mínimo dois gols Então a gente vai ter chance aí De pegar aí o mais de um gol e meio Como segunda opção Que também tá muito bom Placar pra esse jogo Colocaria aqui dois a um Pra Holanda Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter aqui Campeonato Brasileiro da Série B Jogo sete horas da noite Jogo entre Cruzeiro e CRB Jogo que na minha opinião aí Cruzeiro o grande favorito Pra vencer né Cruzeiro tá embalado Cruzeiro aí Tá de cinco vitórias seguidas No Campeonato Brasileiro da Série B É líder e isolado Com seis pontos de vantagem Pro segundo colocado Que é o Bahia E acredito aí Que o time tem tudo aí Pra poder manter essa boa fase O time tá jogando muito bem Tem demonstrado bom futebol E jogando em casa aí Diante do seu torcido Tem tudo pra conquistar Esses três pontos aí E permanecer aí Com essa pontuação De no mínimo seis pontos Isso se o Bahia Venceu o seu jogo também né Então tem tudo aí Pra poder manter Pelo menos aí Seis pontos de vantagem Caso o Bahia Vença seu jogo aí No clássico Contra o esporte Que não vai ser jogo tão fácil Então o Cruzeiro vai em busca Dessa vitória Vai pegar o CRB Que tá do meio Pra baixo aqui da tabela Tá em décimo terceiro Lugar com apenas Onze pontos É um time que venceu Três nos últimos cinco jogos Empatou uma E perdeu uma Assim é uma sequência Razoável Vamos dizer assim né E é uma equipe Que vencendo esse jogo Sobe bem né Pega aí pelo menos Umas cinco Seis posições aí né Então é uma equipe aí Que vai tentar surpreender O Cruzeiro fora de casa Mas acredito que não vai ser Tão fácil né Ainda mais que o CRB Jogando fora de casa Só venceu uma E perdeu quatro Tem dois gols marcados apenas E nove gols sofridos Enquanto o time do Cruzeiro Jogando em casa Até o momento não perdeu 100% de aproveitamento Quatro jogos Quatro vitórias Cinco gols marcados E nenhum gol sofrido Nesse jogo aqui A gente vai ter duas opções né Pra mim a opção assim Mais viável É a vitória do Cruzeiro né Então a gente vai com a primeira dica aí Cruzeiro pra vencer o jogo né Casa vence Segunda opção aqui Eu acredito que é o mercado De menos gols Acredito que é jogo Pra gente assistir Um ou dois gols no máximo Então a gente pode estar pegando A segunda opção aí O menos de dois gols e meio Quem quiser Colocar em bilhete Pode até pegar o menos de três gols e meio Tá com um ad muito baixo Mas pra bilhete aí É bem interessante Mas a princípio aí A gente vai com a segunda opção aí Menos de dois gols e meio Placar pra esse jogo Colocaria aqui Um a zero pro Cruzeiro Talvez um dois a zero Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter Copa da Argentina Jogo entre Racing Club Contra Agropecuário Jogo que acontece Oito horas da noite Nesse confronto aqui O jogo vai ser numa localização neutra Então a gente não tem essa coisa De casa ou fora Vai ser numa localização neutra Mas a princípio o mando É do Racing Club E acredito aí Que tem grande favoritinho Pra vencer O Racing Club aí Que jogando em casa Nos últimos dez jogos Não perdeu Na verdade perdeu Perdeu um jogo Jogo aqui pro River Plate Na Sul-Americana River Plate do Uruguai Mas antes disso aí O time tava numa sequência Muito boa A gente vai ver aqui Que são sete vitórias Dois empates E apenas uma derrota Jogando em casa Enquanto esse time Do Agropecuário Tá numa sequência Aqui bem fraquinha Empata bastante Como vocês podem ver Duas derrotas Duas vitórias E seis empates Empata muito Esse time aqui Lembrando que ele participa Aqui da primeira B Que é a segunda divisão Da Argentina Então se a gente for pegar Como parâmetro aí A gente vê que Favoritismo é total Aqui pro Racing Club Que é da primeira divisão E tem um elenco muito bom Então a gente pode estar Indo com duas opções Aqui pra esse jogo A primeira opção aqui Seria pro Racing Club Vencer Então a nossa primeira dica Vai ser casa vence Racing Club Pra vencer esse jogo Segunda opção aqui A gente pode estar pegando O mais de um gol e meio Acredito que é jogo bom Pra gente assistir dois gols ou mais Pra cá pra esse jogo Colocaria aí Dois a zero Pro Racing Club Agora vamos pra mais um jogo Agora campeonato brasileiro Série B Série A na verdade Jogo entre Red Bull Bragantino contra Flamengo Jogo oito e meio da noite Flamengo aí que tá Numa situação bem complicada Não tem jogado nada bem O time tem até vencido Alguns jogos Se a gente for puxar aqui O time vinha de uma sequência De quatro vitórias Aí perdeu pro Fortaleza Em casa Maracanã com mais de Sessenta mil pessoas O Flamengo perdeu Jogou horrível Jogou horrível Não jogou nada E se a gente for ver aqui Dos últimos dez jogos O Flamengo só perdeu dois jogos Que foi o clássico Contra o Botafogo E esse jogo Quanto Fortaleza Mas o time não tem jogado bem Essas vitórias Que a gente vê aqui De dois a um Dois a zero Três a zero São jogos assim Que foi mais falha Das equipes Adversário Do que próprio mérito Do Flamengo Eu sou flamenguista Mas sou realista Então o Flamengo Não tá jogando nada bem Só que vai ter pela frente O Bragantino Que também não tá Uma fase nada legal O Bragantino Dos últimos dez jogos Só venceu um Empatou quatro E perdeu seis partidas Então é uma equipe Que tá numa situação Bem complicada Não tem jogado nada bem Então esse jogo aqui Vai ser meio que no desespero E o melhor mercado Que tem aqui na minha opinião Assim o mercado seguro É o mercado de gols Acredito que é jogo bom Pra gente assistir Pelo menos dois gols Ou mais Acredito até que as duas equipes Também tem chance De marcar gols O ambos marcam Também é bem interessante Eu particularmente Não apontaria favorito Eu sendo flamenguista Não botaria Flamengo Como favorito E nem o Bragantino Que as duas equipes Estão numa situação complicada O Flamengo Por não estar jogando muito bem E o Bragantino Por não estar conseguindo resultados Na classificação Se a gente for pegar aqui A gente vai ver que o Flamengo Tá em décimo primeiro lugar Com três vitórias Três empates Três derrotas Doze pontos até o momento E o Bragantino Com duas vitórias Quatro empates E três derrotas Dez gols marcados Dez gols sofridos E dez pontos até o momento Com isso A gente pode estar indo Com duas opções A primeira opção Que na minha opinião É a mais segura É o mais de um gol e meio Mais de um gol e meio Grande chance de bater Acredito aí Que pelas falhas Que o Flamengo Tá tendo aí No setor defensivo Tem chance aí Do Bragantino Marcar um golzinho Pelo menos E o Flamengo Com seu ataque aí Do meio pra frente É um ataque muito efetivo Muito bom Tem chance também De marcar um gol Então grande chance Da gente assistir dois gols Ou mais Então primeira dica aí Mais de um gol e meio Segunda opção Pra esse jogo aqui A gente pode estar arriscando Aí no ambos marcos Que também tem grande chance De bater tá O ambos marcos aí Também é bem interessante Pra esse confronto Pra cá pra esse jogo Colocaria aqui O empate de um a um Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter Aqui a Championship Do Estados Unidos Que é a segunda divisão Do campeonato Estados Unidos O jogo entre Birmingham Contra o Memphis O jogo que acontece Nove horas da noite Esse jogo aqui Também é muito interessante Pra gols galera Acredito aí Que é um jogo interessante Pra gente assistir dois gols ou mais O time do Memphis Que é o líder do campeonato 25 vitórias seguidas Tá numa sequência muito boa Tem 27 gols marcados E 12 gols sofridos Um ataque aí Com a média de mais 2 gols marcados partida E uma média de 1 gol sofrido partida Vai pegar o Birmingham Que tá aqui em oitavo lugar Com 19 pontos 11 gols marcados E 12 gols sofridos Até o momento aí Tem 5 vitórias 4 empates E 4 derrotas E a gente vê aqui Que se a gente for puxar Aqui nas bancas Eles estão dando favoritinho Total aqui pro Birmingham Pagando 2,20 Enquanto o Memphis Que é o líder do campeonato Tá pagando 3,8 É uma odd Meio estranha Se a gente for pegar O confronto direto O Memphis tem favoritismo Dos últimos 5 jogos Venceu 3 Empatou 1 E perdeu 1 Uma vitória do Birmingham E acredito que nesse jogo Pela fase que o Memphis Tá apresentando Vencendo suas partidas Acredito que tem até Chance aqui do Memphis Surpreender e vencer Fora de casa Mas a princípio A gente pega o mercado De gols que é bem mais Tranquilo Bem mais seguro Acredito que é jogo bom Pra gente assistir 2 gols ou mais E a gente pode estar Indo com a primeira dica Mais de um gol e meio Na partida Segunda opção aqui O ambos marcam Também é bem interessante E quem quiser arriscar Aqui também o Memphis Ou o empate Também é bom Mas a princípio A gente vai com essas duas dicas Primeiro aí mais de um gol e meio E a segunda opção Ambos marcam Placar pra esse jogo Colocaria 2x1 pro Memphis Agora vamos pro próximo jogo Mais um jogo do Brasileirão Série A O jogo entre Fluminense E Atlético Mineiro Jogo 9 e meia da noite Nesse confronto aqui O Fluminense jogando em casa Vai em busca de uma vitória O time vem de 2 Resultado negativo Perdeu o clássico Pro Flamengo Por 2x1 E na última rodada Perdeu pro Juventude Por 1x0 Então 2 resultados negativos Se o time tivesse Conseguido pontuar E tinha subido um pouquinho Na tabela Poderia estar aqui Entre os 7 melhores Pelo menos E o Atlético Mineiro Por sua vez Empatou aí Um jogo que poderia Pegar a liderança Empatou com o Palmeiras Não era jogo fácil Ainda mais jogando Lá na casa do Palmeiras Acabou ficando Um empate de 0x0 E agora jogando Contra o Fluminense Acredito aí Que o Atlético Mineiro Tem favoritinho pra vencer Ou talvez empatar Acredito que é jogo bom Pra gente assistir Uma vitória do Atlético Ou talvez um empate A primeira opção Que a gente pode estar Pegando aqui É a dica Fora vence com empate Anula Pra dar aquela garantia extra Outro mercado Também interessante Seria o mercado De menos de 3 gols e meio Tá com a odd Um pouco mais abaixo Mas pra botar em bilhete É ótimo Quem quiser arriscar um pouquinho mais O menos de 2 gols e meio Também é interessante Mas a princípio A gente vai com menos De 3 gols e meio Pra manter aquela segurança Placar pra esse jogo Colocaria aqui 1x0 Pro Atlético Mineiro Agora vamos pra mais um jogo Campeonato Brasileiro Da Série B agora A gente vai ter um clássico Nordestino Bahia Contra o time do Sport Recife Jogo que acontece 9h30 da noite Bahia vai estar jogando em casa E acredito que tem favoritinho Até pra vencer essa partida O time tá numa sequência Muito boa Jogando no seu território Nesse campeonato O time tá 100% 5 jogos e 5 vitórias Jogando em casa 11 gols marcados E 2 gols sofridos A defesa muito sólida E fora de casa O Sport simplesmente Tem uma vitória 3 empates e uma derrota 2 gols marcados apenas E 2 gols sofridos Também tá com a defesa Muito sólida Porém um ataque Bem fraco Com isso a gente vai ter Grande chance De assistir um jogo Bem equilibrado Mas pela fase Que o Bahia Vem apresentando A gente vai ver Que dos últimos 10 jogos O time venceu 8 Empatou 1 E perdeu 1 Inclusive essa derrota Foi pro Sport Recife Na Copa do Nordeste E foi a única derrota Do time Nesses últimos 10 jogos Mas acredito Que pela fase Que o time tá vivendo Nesses últimos jogos Jogando em casa Tem grande chance De conseguir se vingar Dessa derrota No último jogo Pro Sport E sair com esses 3 pontos E encostar na liderança Do campeonato Que atualmente É a do Cruzeiro Vai diminuir a vantagem Pra 3 pontos Mas pelo menos Se mantém aqui Na parte de cima Da tabela Se mantém no G4 E não se distancia Do líder Cruzeiro E com isso A gente tem duas opções Aqui A primeira opção Que na minha opinião É bem interessante É a dica Casa vence Com empate Anula Pra dar aquela Segurança extra Segunda dica Segunda opção Aqui pra esse jogo Seria o menos De 2 gols e meio Acredito que é jogo Pra poucos gols Acredito aí Talvez 1x0 Pro Bahia Ou talvez Um 2x0 No máximo Então a gente pode Estar pegando Esse menos 2 gols e meio Como segunda opção Placar pra esse jogo Colocaria aqui 1x0 pro Bahia Agora vamos Pro nosso último jogo Agora a gente vai ter aqui Campeonato da Colômbia A gente vai ter aqui O quadrangular Desse campeonato colombiano Jogo entre Bucaramanga Contra Atlético Nacional Jogo 10h15 da noite Bucaramanga aí Que no último confronto Perdeu de goleada Com o Atlético Nacional Por 4x1 Nasceu o Atlético Nacional Jogando em casa E aplicou uma goleada E agora nesse jogo aí Acredito que Bucaramanga vai querer Sair pro jogo Em busca de De se vingar Dessa goleada Só que não vai ser Uma tarefa tão fácil Ainda mais que no Confronto direto aqui A gente vê que tem Um pouquinho de equilíbrio Mas o Por incrível que pareça O Bucaramanga jogando em casa Tropeça bastante Nesses últimos 10 jogos A gente vê que o time Perdeu 2 Empatou 2 E venceu 6 Até que não está com a sequência Tão ruim jogando em casa E no confronto direto A gente vê que realmente Jogando em casa Tem um equilíbrio muito grande Duas vitórias do Bucaramanga Duas vitórias do Atlético Nacional E um empate Aqui em 0x0 Nesse confronto aqui Como é um quadrangular O time precisa Dessa vitória Se ainda sonha Em brigar aqui Pra poder se classificar Pros playoffs O time precisa Vencer esse jogo E lembrando que Se vencer Pode pegar a liderança De forma momentânea O primeiro lugar Que dá essa classificação Pros playoffs Então o Bucaramanga Vai sair pro jogo Vai em busca Dessa vitória Pra poder se Aquela vingança Aquele ar de vingança E acredito aí Que a gente vai ter chance De assistir o Bucaramanga Marcar um ou dois gols E o Atlético Nacional Mesmo jogando fora de casa Vai pegar aí No contra-ataque E pode marcar também Um golzinho Ou quem sabe até mais E com isso aí A gente vai ter chance De assistir pelo menos Dois gols ou mais Nesse confronto E a primeira opção Que a gente pode estar Pegando aqui pra esse jogo É o mais de um gol e meio Segunda opção aqui Pra esse jogo O ambos marcam Acredito que as duas equipes Vão marcar gols nesse jogo Então o ambos marcam Aí também é bem interessante Placa pra esse jogo Colocaria aqui Dois a um Pro Bucaramanga Enfim galera Esse aqui foram os palpites Pra essa rodada De quarta-feira Agora eu vou estar lançando Pra vocês aí Os dois bilhetes Que eu prometi No começo do vídeo E o primeiro bilhete Que eu vou estar lançando Pra vocês é esse daqui Então galera Nosso primeiro bilhete Pra essa rodada De quarta-feira A gente vai com essa tripla Muito bem elaborada Por sinal Primeiro jogo Que a gente pegou aqui Liga das Nações da UEFA Pegamos o jogo aqui Entre Bélgica e Polônia Colocamos mais de um Goiê Na partida Pegamos o jogo Do Brasileirão Série A Bragantino contra Flamengo Botamos mais de um Goiê Na partida também E pegamos aqui O Brasileirão Série B O jogo entre Bahia E Sport Recife Colocamos menos de 3 Goiê Esse bilhete Girou uma odd total Aqui de 1,94 A gente simulou Com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 194 reais E 47 centavos Esse bilhete Acredito que tem 75% de chance de bater Tá um bilhete Muito bem elaborado E com grande chance de green Agora vamos pro nosso Segundo e último bilhete Que é esse daqui Segundo e último bilhete Pegamos mais 3 jogos Mais uma tripla Primeiro jogo aqui Liga das Nações da UEFA Jogo entre País de Gales E Países Baixos Que é a Holanda Botamos aqui Mais de um Goiê Na partida Pegamos o jogo Do Brasileirão Série B O jogo entre Cruzeiro E CRB Botamos o Cruzeiro Pra vencer com empate a nula Pra dar aquela garantia extra E o jogo aqui Entre Birmingham E Memphis Pelo campeonato Do Estados Unidos Segunda divisão A Championship Botamos aqui Mais de um Goiê Nessa partida Esse bilhete Gerou uma odd total De 1,94 A gente simulou com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 194 reais E 80 centavos Esse bilhete Acredito que tem 70% De chance de bater Então o bilhete Também muito bem elaborado E com grande oportunidade Pra essa quarta-feira Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Dos palpites E dos bilhetes Que eu acabei de deixar Pra vocês Se você gostou Deixa um like no vídeo Se inscreva no canal E também comenta aí O que você está achando Dos palpites Dos bilhetes Comenta aí Sua sugestão Crítica Elogio Seu comentário é muito importante Pra eu estar tentando Sempre melhorar aqui O canal BetGreen Da melhor maneira possível Pra vocês Então comenta aí Que é muito importante Um forte abraço A todos vocês aí Um ótimo lucro Nessa quarta-feira E que eu possa contar Com a presença De todos vocês Aqui no próximo vídeo Tamo junto galera Valeu, valeu Fui